Eu ia trazer também para entender esse episódio envolvendo a mulher dele, né, lá numa reunião no Ministério da Justiça, não foi pelo ministro Flávio Dino, ele fez questão de ir às redes sociais, porque é claro que querem usar o nome de Flávio Dino e falar, olha lá, Flávio Dino recebe criminoso, e aí Flávio Dino fez questão de dizer que não foi ele que recebeu, que jamais recebeu nenhum criminoso, esposa de criminoso ou alguém ligado ao crime no seu gabinete. Mas, diante dessa reunião que aconteceu com o secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça, houve já uma mudança ali no procedimento para receber convidados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou que aumentou o rigor para o acesso de visitantes depois de que integrantes do Ministério receberam a esposa de tio Patinhas, né, que é o líder do Comando Vermelho no Amazonas. A portaria editada pelo secretário executivo Ricardo Capelli determina que os nomes de todos os participantes e acompanhantes da agenda sejam registrados com antecedência mínima de 48 horas e o pedido deverá ser encaminhado para avaliação pelo e-mail institucional da unidade responsável. Vamos lá, Josias. Foi um erro do Ministério da Justiça ter recebido essa mulher lá, a mulher do tio Patinhas? Acertou em mudar esse procedimento? A mudança desse procedimento resolve essa questão? Foi um erro tão grave, Fabiola, que a mudança do constrangimento é óbvia, deveria ter sido adotado antes esse tipo de procedimento, né, e não sei se é o bastante para eliminar a gravidade do problema ou para atenuar a gravidade do problema. É muito grave. Sempre que há um fenômeno como esse, um episódio como esse, eu gosto de fazer a comparação, né, imagine-se se um ministro do Bolsonaro, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, Anderson Torres, convivesse com o mesmo tipo de episódio. Um assessor, um auxiliar desse ministro recebendo uma criminosa, porque também ela é a dama do tráfico, mulher do bandidão tio Patinhas, lá do Amazonas, mas também ela é condenada. Então, é criminosa, está fichada, tem dados no sistema judicial. Imagine uma pessoa dessa sendo recebida no Ministério da Justiça, sob Bolsonaro, com o Flávio Dino, com o Sérgio Moro, com o Anderson Torres. Evidentemente, a oposição de então não tergiversaria, iria com os dois pés no peito do ministro. É o que está fazendo agora o bolsonarismo. E o Flávio Dino faz bem ao esclarecer, olha, não recebi, não fui eu que recebi, agora há dois secretários dele que receberam. Um deles, inclusive, disse, olha, a responsabilidade é minha, eu não conferi, veio numa delegação maior e eu não tive esse cuidado de conferir quem estava entrando no gabinete. Talvez esse personagem, esse secretário, devesse ser afastado, Fabiola, porque o episódio se presta a grandes manipulações. Veja o que está acontecendo agora. Agora, Flávio Bolsonaro, filho do primogênito do ex-presidente, ingressou na Procuradoria-Geral da República pedindo o afastamento do Flávio Dino por conta dessa visita da dama do tráfico amazonense à pasta da justiça. E aí não importa se o ministro recebeu, se não recebeu, ele pede o afastamento do ministro. É evidente que isso não vai dar em nada, porque não tem lógica, não faz nexo, mas o ministro Flávio Dino precisa observar que ele ficou nessa posição vulnerável porque um assessor dele não teve o cuidado, o cuidado básico de verificar quem estava entrando no Ministério da Justiça. Então está lá o Flávio Bolsonaro pedindo o afastamento do Flávio Dino, dizendo que é inadmissível a entrada de uma criminosa no Ministério da Justiça e alegando que pode haver uma proximidade do ministro Flávio Dino com criminosos. Logo o Flávio Bolsonaro, Fabiola, logo ele que quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, ele homenageou milicianos com medalhas do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro. Ele fez mais do que isso. Ele empregou no seu gabinete o Fabrício Queiroz, que era um ex-PM, com vínculos com a milícia. Ele fez mais do que isso. Ele colocou na folha de pagamento do gabinete uma mulher, uma ex-mulher e a mãe de um miliciano de vitrine, o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. Esse Adriano da Nóbrega era um miliciano de estimação da família Bolsonaro. Foi morto numa operação policial no interior da Bahia, numa operação que até hoje tem uma cara de queima de arquivo. Então esse personagem, esse Flávio Bolsonaro, que tem todo esse acompliciamento com milicianos no Rio de Janeiro, está agora movendo uma representação na Procuradoria-Geral da República, pedindo o afastamento do ministro da Justiça por conta dessa visita da primeira-dama ou da dama do tráfico no Amazonas. Então o ministro precisa olhar ao redor, ver a que tipo de exploração ele está sujeito. Evidentemente aqui há uma exploração rélis do Flávio Bolsonaro. Mas o ministro faria um bem a si mesmo se tomasse uma providência um pouco mais aguda, mais severa do que simplesmente mudar uma regra que já deveria ter sido estabelecida no início do governo? Tem uma reportagem hoje publicada no jornal Estado de São Paulo, trazendo alguns documentos que, de certa maneira, contrariam a versão um pouco do Ministério da Justiça da falta de conhecimentos a respeito da mulher do líder do Comando Vermelho. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a advogada responsável por agendar essa reunião lá no Ministério da Justiça, com o Ministério da Justiça e essas audiências, com a presença da mulher do líder do Comando Vermelho, recebeu pagamentos da facção criminosa, conforme recibos bancários que foram obtidos lá pelo Estadão. O nome dela é Janira Rocha, ela é ex-deputada estadual pelo PSOL, do Rio de Janeiro, e foi que ela quem levou a Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, para essas audiências no Ministério da Justiça. O nome de Luciane não aparece na agenda do Ministério, apenas o de Janira, e ontem o Ministério da Justiça argumentou que não tinha como saber da relação dela com o Comando Vermelho, pois quem pediu audiência foi a Janira, e, portanto, não havia prévio conhecimento da presença de Luciane. Os documentos mostram, porém, que Janira também é ligada à facção criminosa. E aí eles publicaram alguns recibos que foram apreendidos pela Polícia Civil Amazonense, no celular de um integrante da facção criminosa, mostrando transferências para a conta da Janira, que é essa ex-deputada e advogada, e que levou a Luciane lá. Pagamentos somando R$ 23.600,00 aproximadamente, pagamentos que aconteceram dias antes, inclusive, da primeira reunião de Luciane, com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em março desse ano. Obrigado.